Pra fazer esse vídeo aqui hoje, vou até gravar desanimado, bicho. Porque não é possível que exista uma merda dessa. Eu ouvi essa música a primeira vez e eu parei na metade, porque eu não consegui, me deu nojo. Tá ligado? Aí mandaram no meu Insta essa música, algum pessoal lá mandou, não, faz análise, fala disso, olha aqui os caras, pá, não sei o quê. Porque... aí eu vou ter que criei forças pra ter que eu ouvi de novo essa bosta. Bom, vamos lá. O clipe já começa com alguém levando uma facada ali, né, um dos personagens ali, né. E na colagem, na música ali no beat, você escuta notícias falando a respeito do Bolsonaro. Já começa por aí. E deixando claro que nesse vídeo aqui, o que não vai faltar de pessoas no comentário, vai ser o pessoal do você não entendeu. Esse pessoal é incrível, é o que mais existe. É assim, quando eu fiz a análise do Freud e a religião, parte 1 e parte 2, o que eu fiz? Peguei a letra sem ter malícia nenhuma, sem querer distorcer nada. Quem tem um pingo de noção de bom senso, que não tem o queio de uma jumenta, conseguiu entender o que eu fiz ali foi pegar a letra, analisar as figuras de linguagem, analisar as possibilidades, trabalhar em cima de todas, explicar que, ó, se ele quis dizer isso, não seria certo ele falar isso, mas alguém que quer dizer isso, diria isso. Logo, essa é a ideia, daquilo papapá. Honestamente, fiz a análise, contrariei os argumentos daquilo que eu discordava, e mesmo assim, bicho, veio a galera do você não entendeu. Ah, você não entendeu. Ele não está criticando Deus e Jesus. Ele está criticando o sistema religioso corrupto. Mas, pera, eu já analisei essa possibilidade no vídeo e falei que não era possível ele falando dessa forma, que esse caminho não leva a isso. Mesmo assim, tem o pessoal do você não entendeu. Quem quer que eu passe a pano pra essa galera, o cara pode, mano, guspir na cara de Cristo, pode falar coisas horrendas, explícitas ali, e aí alguém vem aqui e fala, né, critica, refuta, e vem o cara do você não entendeu. Mano, você não entendeu. Ele está criticando o sistema. Vai ter aqui nesse vídeo. Esse começo mostra aí o cara tomando a facada. Um áudio, né, vários, né, notícias do Bolsonaro sendo esfaqueado. Bolsonaro é esfaqueado. E simulando ali. De boa, ó. Ó, 500 mil visualizações. Meio milhão de visualizações aqui no momento que eu estou assistindo. Pá, normal. Aí, ó, ó, não virou polêmica. Faz um meme da Marielle. Faz qualquer coisa pra ver se o... Fala viado no Facebook pra ver se o Facebook não censura a sua conta. Se ele não suspende a sua conta. Mas, olha, eu vou até pular essa parte aqui porque... A galera do você não entendeu vai ver que não, mano. Eles não estão fazendo discurso de ódio, cara. Você não entendeu. Faltou a interpretação da sua parte. É uma crítica. Tá. Não é um deboche. Não é um deboche. Não é um desrespeito com alguém que levou uma facada. Que sofreu um atentado. Evidentemente, orquestrado. Planejado. Premeditado. Porque você sabe que o cara que esfaqueou o Bolsonaro, ele era afiliado ao PSOL. Houve diversas coisas suspeitas no dia. Diversos cartões de crédito. A entrada dele na câmara. Mas não. Era só um louco. Blá, 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 blá. Então isso aí não é desrespeito. Isso aí não é nada. Eu que estou entendendo errado. Então vamos deixar a ceninha de introdução. De canto. E vamos pra letra. Ó, o primeiro que rima é o orelha. Né? Cara, assim, dá até desgosto de analisar uma coisa dessas. Porque olha os argumentos do cara. Ah, repudiam dread. Repudiam preto. Repudiam arte. Gays. Trans e bé. Moça. Pobre. Camilô. Índio. É isso aí, bicho. Ninguém gosta, não. É, ele fala assim, não gostam de pessoas, só de branco nerd. A nossa sociedade é assim mesmo, né, bicho? A sociedade totalmente mestiça e mesclada. E a gente só gosta de nerd aqui. A gente vê preto na rua, a gente não suporta. A gente vê mulher, a gente não suporta. A gente vê negro de dread, não suporta. A sociedade não suporta. Nossa, a gente só gosta de branquinho, do olho azul aqui. É só isso que tem aqui. Então assim, dá até desgosto de comentar uma porcaria dessa. Aí ele diz, disseminando ódio, coitado do Primo Preto. Disseminar ódio, né? Fake news e zap zap, vicia que nem baque. É, fazendo aquele velho jargão, aquela velha falácia de que eleitores do Bolsonaro, ou direita no geral, ou conservadores, caíram nas fake news do WhatsApp. Mas forçaram tanto esse meme, bicho, forçaram tanto esse meme de fake news, que você vê quem que caiu em fake news. Haddad, Ciro Gomes. Aquele lance que tentaram acusar Bolsonaro de impulsionar notícias falsas contra o PT, usando empresas, foi provado que não aconteceu. A Folha de São Paulo falou que ia divulgar as fontes e aí... E os caras insistem nessa, né? Fake news de WhatsApp. Então, ó, pra mim a parte dele já deu aqui, ficou uma bosta. Aí tem o refrão. Guarda essa parte do refrão aqui. Eu vou explodir viatura, os bancos, a prefeitura. É loucura, mas eu vou. Guarda isso aí. Agora vamos pra parte que mais me deu nojo, que é a do Hot. Ele começa falando assim, Deus pra mim é de onga. O galera do Você Não Entendeu, vamos pegar a frase? Deus pra mim é de onga. O que a frase quer dizer? Quer dizer que ele gosta de sucrilhos? Quer dizer que ele come uma borboleta? Não, quer dizer que Deus, pra ele, é o de onga. Isso pode ser levado literalmente ao pé da letra? Não, obviamente, que eu sei que ele não reza pro de onga. Quer dizer? Acho que não, né? Chupar o saco talvez, mas orar pra ele eu não sei. Porque o de onga carrega esse título de Deus, caso do álbum dele, blá blá blá. Ao pé da letra a gente não pode levar. Mas o teor da mensagem existe? De que Deus pra ele não tem nenhuma importância? Porque ele fala, ah, Deus pra mim é de onga. Não, não as outras coisas. Sim, é claro. Mas a galera do Você Não Entendeu vai falar, não mano, você não entendeu. Ele tá dizendo que o corça é azul. Olha o que esse babaca diz. Meu precioso, Jesus era anarquista. Jesus era anarquista. Não tem nada pra eu dar murro aqui. Esses idiotas que não entendem nada de Bíblia não conseguem compreender que Jesus é o Filho de Deus enviado pelo próprio Deus para que morresse no nosso lugar, pagando assim o nosso pecado, nosso pecado imputado nele. Deus recebendo o sacrifício do Filho dele, que foi moído na cruz por causa de nós, porque todo o pecado que caiu nele era para estar sobre nós. E que toda a justiça de Cristo foi imputada em nós para a entrada no céu, para nos reconciliarmos com Deus. Não, ele não entende isso. Ele acha que Jesus era anarquista. Então, tipo assim, o pessoal do Você Não Entendeu, o que ele vai falar? Ele vai falar, não mano, você não entendeu. O Rote, não é que ele não acredita em Deus. Não, ele tem Deus no coração. O Rote tem Deus no coração. Ele está criticando o sistema corrompido, religioso, atual, dos comerciadores. Filho, isso aí não é uma crítica ao sistema religioso. Porque isso os próprios cristãos sérios fazem. Porque a Bíblia diz para que nós ficássemos atentos que viriam falsos mestres. Que comercializariam a fé. E qual que é a maneira certa de combater isso? Você usa o Evangelho, você usa a Bíblia, você usa as palavras de Deus e condena esses falsos mestres. Falando, olha, você está corrompendo o Evangelho, não é assim que funciona. Isso aqui não é esse tipo de crítica. Será que não dá para perceber, bicho? Jesus era anarquista. É assim, toda vez que eu tenho que me colocar na posição de tentar provar o contrário disso, eu já me sinto um fracassado. Por me reduzir ao nível, não deveria nem discutir isso. O cara que acha que Jesus era comunista, que Jesus era hippie, que Jesus era anarquista, vai piorar. Calma aí que vai piorar. Então ele não acredita que Jesus era um anarquista. Contra o Estado, que manda pagar imposto, inclusive. Dá a César o que é de César. Romanos 13 fala que toda alma deve estar sujeita às autoridades, constituídas por Deus. Respeite-a, seja um homem de bem e você terá louvor dela. Por essa razão também pagar imposto. Romanos 13, 6. Mas o idiota acha que Jesus era um anarquista, um ativista político, um punk, um hippie. Tudo! Menos o Filho de Deus. É aquilo que remete, aquilo que o versículo, em que Jesus chega para os discípulos e fala Quem dizem que eu sou? Um dizem que você é um profeta, um dizem que você é outro. E quem você diz que eu sou? E aquele discípulo responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a mesma coisa que reconhece em Jesus de toda forma possível, que evidentemente não é o que ele é, menos como o Filho de Deus. Então é um anarquista. Um anarquista. Não é o Filho de Deus, não. Bebia... Olha essa parte agora. Agora eu queria ver o que o pessoal do Você Não Entendeu tem a me dizer agora. Bebia vinho e chupava madalena. Tem mais alguma coisa? Vai! Vai! Eu vou dar, ó, vou dar... Vou dar uns segundos aí pro pessoal do Você Não Entendeu me explicar esse verso aqui. Pra ele me explicar que o... Que o Hot... Não, você não tá entendendo. O cara é totalmente... Entendeu? Ele tem Deus no coração, o Hot, mano. Ele tá criticando aqui, velho, o sistema religioso corrompido, sacou? É, mano, é, você não entendeu, você tirou do contexto. Veja bem, quando ele diz que Jesus bebia vinho, é porque Jesus bebia vinho. Só que você não tá entendendo a intenção do cara aqui? Ele tá querendo atribuir a imagem de Jesus um cara que era punk, anarquista. É, quanto está? Só conta o sistema, porque ele fala aqui embaixo, ó, conta o sistema. É, conta o sistema, tá ligado? O bagulho é louco, mano. Vamos na casa social aí. É, é, é. Bebia vinho, quando ele fala, ele não fala assim, num tom de, Jesus bebia vinho. Logo, é, o preconceito, talvez, do evangelho, ele não quer dizer isso. Você percebe que ele tá querendo dizer que Jesus era um beberrão, loucão, saia pro rolê, jogava vodka, chupava a madalena, olha o que o cara fala, olha o que o cara me fala. Eu vou dar, aí, pode digitar aí, o pessoal do você não entendeu, explica pra mim. Vai, vamos lá. Vamos lá. Textão, tem que ser um textão. Tem que ser um textão. Comenta aí pra mim, vai, 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 vai. Passa o pano logo, vai, mano. O fato de Jesus ter andado com prostitutas, com ladrões, com aqueles rejeitados, marginalizados pela sociedade, e bebia vinho, bebeu vinho. Os caras levam num... Olha, distorce completamente esse fato. Por que Jesus andava com prostitutas? Os caras não entendem que Jesus, tipo, ia pro bordel. Os caras não entendem que Jesus ia lá nas praças, né, vamos assim, fazer baderna com os bandidos. Ai, eu ando com uma louqueira, tá ligado? É, vocês aí, os fariseus, são religiosos. Como se Jesus tivesse essa indecência. Como se ele fosse um bêbado. Como se ele fosse um cara da farra. É isso que eles querem dizer. Quer dizer, ah, bebia vinho. Mas transforma isso. Era louco, loucão, tá ligado, mano? Não gostava de crente. E ir atrás de uma prostituta, oferecer arrependimento pra ela pregar sobre o reino de Deus. Oferecer o amor dele, que consiste no arrependimento. Vai e não peques mais, ele disse à prostituta. O que os idiotas imaginam? Que ele andava com ela e falava assim, viu? Só Deus pode te julgar. Vive aí, ó. Não liga pra esses caras que estão falando, não. É, 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 vamos de rolê. É isso aí. É isso daí que os caras imaginam. Aí ele tá falando aqui, provavelmente pro Bolsonaro, né? Tá parecendo o Dória, rodeado de brocha, doido de pedra. Vou te jogar no moche pra assistir a sua queda. Presta atenção. Esses caras são cheios de se identificar, né? Com o pensamento deles, que tá, nós totalmente aliado com Jesus. Porque eles têm interpretação bíblica, tá ligado? Eles são os pá. Eles entendem. Então eles falam assim, mano, nós aqui, tá ligado? Nós temos igual a Jesus, mano. Que nós andamos com prostituta, tá ligado? Nós bebemos também, tá ligado? É, tá ligado. Então, os caras se acham tanto que eles estão com o pensamento alinhado em Jesus. E onde houve uma escolha dicotômica na narrativa do evangelho, foi quando, diante do governador, havia Barrabás e Jesus. Qual que o povo escolheu? Barrabás. Barrabás, eles dão a entender que eles estão totalmente alinhados com Jesus e que os próprios cristãos escolheriam Barrabás hoje em dia. Então eles são cheios dessas, tá ligado? Só que, filho, Lucas 23, 19, diz que Barrabás foi lançado da prisão por causa de uma sedição. A palavra sedição aqui, ela pode ser usada como motim, manifestação, revolta pública e coletiva contra a autoridade. Tudo que envolve essa baderna, esse caos. E o cara me diz que vai jogar o Bolsonaro nessa roda, no mocho, que é uma roda punk. Então, vai pegando os aspectos. Esse bagulho de roda punk, de jogar alguém na dedo pra apanhar. De, não, é anarquista, contra o Estado, vou explodir. Olha o que eu lembro do refrão do outro lá. Vou explodir viatura, banco, prefeitura. É loucura, mas eu vou. Lucas 23, 19, quem era o cara que tinha esse tipo de comportamento? O próprio Barrabás, que foi jogado na prisão porque fazia parte desses movimentos. Aí no final ele diz, né, estamos fazendo um feitiço pra adiantar seu funeral. Esses caras nunca são taxados como propagadores de discurso de ódio. Hoje em dia você peida de um lado, de um homossexual, o discurso de ódio. Você faz uma piadinha ali, usa a palavra viado com seu amigo, que é homofóbico. Discurso de ódio. Falar que bandido tem que apodrecer na cadeia e que tem que armar a polícia, meu Deus, é discurso de ódio. Agora, simular a facada no maninho lá, não é discurso de ódio. Falar que vai jogar o cara na roda punk, não é discurso de ódio. Falar que o cara tá fazendo um feitiço pra adiantar o funeral do Bolsonaro, não é discurso de ódio. Isso me surpreende de uma maneira, bicho. Aí chega o incrível John. Esse vídeo já deve estar cumprido, eu vou deixar a parte 2, eu vou tentar lançar no mesmo dia. Se já lançou a parte 2, tá aqui na descrição. Mano, e detalhe, detalhe. Papa Mike, Guga Moraes, Mensageiros da Profecia, todos vocês que fazem esse contraponto, que estão sendo luz na cena, que já se levantaram e deram a cara, esse é um momento ideal de extrema importância de vocês se levantarem contra o que esses caras estão falando. O nível de gravidade ali, o nível de bosta que saiu da boca desses caras é absurdo. Nesse momento eu conto com o levantamento de vocês contra esses caras. Acredito que não só eu, mas todos que acompanham vocês. Esse é o momento de vocês se levantarem contra isso e mostrarem que vocês realmente são luz. 500 mil visualizações. 500 mil. Vê a porcentagem de dislike? 3 mil. 70 mil likes. O tanto de pessoa que está sendo arrastada por esse discurso é gigante. E quando a gente se cala, só basta a verdade se calar que a mentira vira a verdade, se propaga. Olha o que esses caras estão falando a respeito de Cristo. Olha o que esses caras estão falando a respeito de outras coisas que eles mesmo dizem ser discurso de ódio e estão propagando ali livremente. O dever de todo rapper agora de direita, conservador, seja lá o que for, bicho, não precisa nem ser de direita, mas ver que esses caras estão falando bosta, é se levantar. É um ato nobre agora que deve ocorrer.